Sua ladra, você roubou o orfanato! Claro que não, Carmen. Claro que ela ia negar. Que novidade? É que a transferência foi feita do computador do orfanato. Outra pessoa fez isso pra me prejudicar. Você precisa acreditar em mim, doutor May. Todas as provas apontam você como culpada. E eu, como dona do orfanato, não posso admitir uma ladra na diretoria. Você não pode mais exercer a função de diretora do orfanato até que se prove a sua inocência. Não foge comigo, Bia. Eu não quero ficar longe de você. Pra onde você vai fugir? Eu só sei que eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Por que vocês estão brigando? Se o Thiago sabe algum segredo da Vivi e em troca pra eu não contar, ele tá fazendo chantagem com ela. Se você sabe um segredo da Vivi, o certo é guardar pra você. O seu segredo tá guardado. Satisfeita? Muito. Ninguém sabe se foi ela mesmo. Quem conhece direitinho a Carol sabe que ela nunca roubaria nada do orfanato. Logo, logo, eles vão desfazer esse grande mal-entendido. Mas eu já fui afastada do cargo, Chico. Eu só posso voltar quando provarem minha inocência. Quem terá feito isso, meu Deus? Chico, o pior é que eu não sei nem por onde começar a provar minha inocência. A justiça será feita, Carol. Pode contar com isso. Nosso Deus nunca deixa nada encoberto. Obrigada por ter ido atrás de mim e me recebido na sua casa. Mas agora eu decidi viver a vida com as minhas próprias pernas. Que você deixou a menina fugir? Eu não tô com tempo pra discutir com você. E ela não passou por aqui, não. Tá tudo bem? Eu preciso saber dela. Cadê o Juca? Ele deve saber. Isso é uma coisa muito chata, viu? O Juca mexeu no dinheiro do caixa, foi descoberto e fugiu todo assustado. Os dois devem ter fugido juntos, só pode ser isso. Eu tava pensando em dar um passeio com a pata. Não, ué. Na verdade, eu gostaria que fôssemos só eu e ela pra conhecê-la melhor. Eu te trouxe uma surpresa. Mas eu também trouxe um pendrive aqui com umas músicas. Armaram isso pra me tirar daqui. É a única explicação, Júnior. Tenho quase certeza que a minha tia tá envolvida nisso. Júnior, eu só me preocupo com as crianças. Nas mãos de quem que elas vão ficar agora? Que coincidência. O quê? É que eu também ganhei as mesmas coisas dele. Estranho. Como ele me deu os presentes primeiro, eu acho que ele ficou com medo que você soubesse ficasse mal. Então ele te deu também. Deve ser só isso mesmo. Vamos começar uma vida nova, sem os adultos pegarem o nosso pé. Vamos viver do nosso jeito, fazer o que quiser. O ângulo está chegando, vamos? Desculpa, não vai rolar, eu não posso fazer isso. Mia, onde você vai? Mia! O que o Duda vai estudar no exterior. Mas é isso que o Duda quer? Quem tem que decidir isso sou eu. É melhor você não ficar muito grudada no meu filho. Assim você evita sofrimento pra ele e pra você. Não foi você mesmo que pegou o dinheiro, né Carol? Eu jamais pegaria o que não é meu e principalmente o que é de vocês. Vem aqui me dar um abraço também. É que eu ia fugir, mas eu desisti. Qual que foi o motivo de você ter fugido? Foi aquele menino? E ele quis ir embora pra fugir de uns problemas e me chamou pra ir com ele. Você não pode pegar o que não é seu, vaza daqui. Eu tô saindo fora. Se eu ver você circulando por aqui, você tá ferrado. Toma. Você é muito corajosa. A Vivi esqueceu a câmera conectada. Melhor agitar antes que ela aplique alguma coisa. Eu tô gostando do Samuka. Não tô encontrando minhas flores. Você tá vendo em algum lugar, Mariana? Millie? O quê? Tem algumas pétalas aqui no chão, bem pertinho da sua cama. Mas olha o que eu encontrei. Quem é a cega agora? Que pena de você, Millie. Além do moço que eu gostar de mim, você ainda morre de inveja porque a Gabi é minha mãe. Sua falsa, mentirosa. Dá aí o seu showzinho, sua ceguinha. Grita pra mim e a mãe ouvir e pra todo mundo aqui nessa casa ouvir também. Chiquititas.